Um dos documentos pessoais mais importantes que nós temos ganhou uma versão digital. Agora dá para levar a carteira de trabalho no celular? Para começar a usar o serviço é bem simples. O cadastro pode ser feito pelo computador, no site do governo federal ou pelo celular. Para ter acesso pelo computador é preciso acessar o site gov.br. Logo na página principal tem serviços para o cidadão. E um dos itens é carteira de trabalho digital. Se o acesso for pelo celular é preciso baixar o aplicativo carteira de trabalho digital. Preencher com os dados pessoais e pronto. O documento sempre estará com o trabalhador. Quem usou o serviço ficou satisfeito. A facilidade de abrir uma carteira digital é fantástica. Pelo fato de não ficar carregando um monte de documento. Assim como a CNH digital, acredito que a carteira de trabalho digital vai facilitar muito. E não tive dificuldade nenhuma. Só fiz um cadastro simples. Colocando meus dados e tudo. E automaticamente já me gerou a carteira digital. Tanto pelo site quanto pelo aplicativo. E em necessidade ele me gera um PDF para poder apresentar para a empresa também. Que aí eu impresso e posso estar apresentando. E é bom que eu carrego com o celular alguma coisa. O problema seria se eu perder o celular. Mas eu também não perco a carteira digital. Porque eu posso também, por meio do login e senha, eu acessar ela de qualquer lugar. Até por um computador. O governo federal fez isso. Implantou a carteira digital para isso. Para ficar mais acessível para o trabalhador. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Então ali ele tem todas as informações do seu trabalho em mãos. Quando ele fizer o registro, a empresa fizer o registro, ele vai ter ali todas as anotações. Assim como no papel, a carteira digital tem todo o histórico profissional. E é possível também acompanhar as atualizações. O trabalhador deve conferir se as informações digitalizadas são as mesmas da carteira de papel. E caso haja alguma divergência, é preciso procurar o Ministério do Trabalho. É importante também guardar a carteira antiga. De acordo com o Ministério do Trabalho, as tradicionais carteiras de papel vão deixar de ser fabricadas aos poucos. A medida deve gerar uma economia de cerca de 888 milhões de reais, segundo estimativas da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. A carteira impressa, ela não existe mais, ela já não tem mais validade. Agora é a digital que você pode baixar no aplicativo, no Android, iOS ou mesmo pelo computador. E ali com o seu CPF você pode fazer um cadastro, uma senha e você vai ter todas as suas informações profissionais ali na carteira de trabalho. Por ano, cerca de 5 milhões de carteiras de trabalho são solicitadas no país. Se o trabalhador tiver alguma dificuldade em baixar o aplicativo, aí pode buscar aqui orientação para a gente. Mas por conta desse coronavírus não tem essa necessidade. Vamos suspender as atividades aqui por uns 30 dias mais ou menos, até para seguir as orientações dos médicos, da vigilância sanitária, essas informações. Então, pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum prejuízo para o trabalhador. O empregador, ele por si só, pelo CPF, ele pode fazer o registro do trabalhador.